Atenção, acabei de saber que a fase 1 foi concluída. Neste momento, nosso cliente está se preparando para engolir essa cidade com uma nuvem de gás no medo. Não se esqueçam do treinamento, máscaras de gás inúteis, respiradores inúteis. Só duas coisas podem mantê-los seguros, homens. Ir para o subterrâneo ou subir o mais alto que puderem. Na exposição, a toxina provoca psicose grave. Em casos extremos, alto um flagelo. Todos já receberam seus pontos de encontro. Estejam lá ou que Deus esteja com vocês. E quando estiverem lá... Eu vátima! Ele saiu, atrás dele! O que é que é isso? Não relaxa, defesa! Eu fiz uma simulação da capacidade da câmera de gás. Ele não está blefando, Bruce. Agora sabemos por que ele evacuou a cidade. Ele precisava controlar o zero. Só a química esse tem instalações para construir uma bomba desse tamanho. As consequências são enormes. Caímos direitinho no jogo dele. Ele não se importava se todo mundo fugisse. Ele sabia que ninguém conseguiria escapar do alcance da explosão. Todas as unidades cidadãs se reuniram no ponto de encontro do lado oeste da ilha Aguara. Fizeram ótimo trabalho hoje. Plata é nossa. Senhores, esta é a noite que transformará Gotham para sempre. A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos. Um símbolo desamparado do fracasso de Batman. Um monumento ao medo. Muito além disso. Estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão que deixará toda a costa leste da América. Sob o meu domínio. Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a Câmara de Mistura. Quando eu lhe parar, eu posso pensar em impedir a explosão. Certo, pessoal. A gente precisa estar longe quando a detonação começar. Estamos bem. Estamos de máscara. Não vai ajudar. Entenderam? Cheguem até o ponto de encontro antes da explosão ou você... Alguem o movimento. Preciso de ajuda. Ei, tu! Ah! Pegá! Cadê o cavaleiro? Precisamos de reforço. Está entendendo ocupação. Tive um enfeite. Aqui, calma aí. Emergência. O alcance da explosão está em 30 quilômetros e subindo. Como estamos? Quase lá. Quase lá. Não para agora. Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui. Cláter vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo. Acabem de fazer outro tubo. Emergência. O alcance da explosão está em 50 quilômetros e subindo. Eles aqui na subestação! O fluxo de insubstâncias químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Bate. Estava ansioso para ver você de novo. Sei que você está por aí. A porta está aberta. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Como eu posso? Deixe-lhe cá. Me deixe ir ou ela morre. Do que você está falando? Bárbara Gordon. Encontrou o cara? Saia daí. Agora. Relaxa. Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar e ainda saber que a culpa é toda sua. Alfred. Confio que aquele maníaco lhe disse, senhor. Aviso. Explosão iminente. Preparando agente, neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais. O senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada. Mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfred. Agente neutralizador condicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarnecinamento para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfred. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Não tem outro jeito. Agente neutralizador implantado. O raio da explosão diminuiu 25%. Onde ele está, Alfred? Não tenho ideia. É minha culpa a terem levado. Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o senhor por permitir que isso acontecesse. Senhor, peço que me escute. Não vê? É isso que ele quer. Senhor, senhor, Gotham será dele. Ele não pode vencer. Eu soube que ele está morrendo. E? Que horas é? Vou fazer. Tudo bem. Ever. Até? Não. 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 Vamos lá. Você está pensando em torno. Agente neutralizador posicionado, alcance da explosão reduzido em 50%. Estou monitorando as instalações, o senhor está sem tempo, eu imploro, saia agora. É isso que me ensinou, a fazer a coisa certa, é tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando, o senhor precisa sair daí. Se é sobre a senhorita Gordon, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfred. Tchau. 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 Agente neutralizador implantado. O raio da explosão aumentou mil por cento. Sentiu saudade? Tchau. 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 Reação ruim, mas já passou. Preciso dar mais crédito ao espantalho. Eu nunca gostei das coisinhas que ele faz, mas isto aqui é... tóxico de verdade. Isso realmente realça o erro que existe em você. Senhor, escutou o que eu disse? O comissário Gordon quer falar com o senhor. Obrigado, Alfred. Jim... Você saiu. Eu disse que você não me decepcionaria. Tenho que falar com você. Claro. Encontre-me fora da área de detenção do DPGC. Estou indo para lá.